Primeiro-ministro orienta a inspeção-geral-estado bucatuir cobrança ilegal e a serviço-resisto-notariado no secretário-estado de formação profissional do emprego. A inspeção-geral-estado bucatuir e a instituição-estado-rua no processo bucatuir difícil a reta o autor principal no cobrança ilegal e a vítima será a sua identidade clara. A cobrança ilegal será a minha casa e 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 a minha casa. Obrigado, professor. Então, a gente tem que ver com o Facebook, a gente tem que contactar com a gente. Então, a gente tem que ver com a gente, então, a gente tem que ver com o Facebook e depois a gente tem que ver com o Facebook. Além de, a deputada Maria Angelina Sarmento, o deputado Patrocínio Fernandes, se preocupa com o pessoal que a cobrança ilegal, base de dar um tratamento de passaporte no documentos importantes de Siração. Na nossa inspeção geral do Estado, se coordena com a Polícia Científica e Investigação Criminal, o de Bucatuir, autor Sira. Relacionamento ao assunto, o jornalista Arteteli, a confirmação do Diretor Nacional do Serviço Registro Notariado, João Borges Martins, mas ela for comentário, também lei a autorização, o senhor ministro de Justiça. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, Arteteli. Inspetor-Geral Estado Francisco de Carvalho, o seu agente Estado, Labeli utiliza a carreta Estado para a necessidade privada. Inspetor-Geral Estado Francisco de Carvalho informa, Decreto-Lei Número Walonolo para a Rionrua Walonolo-Resenrua, for dala autoridade máxima instituição estadunia, mas que sai autorização para o funcionário Sira atutiliza a carreta Estado e a loram férias no fim da semana, lá o SEF-Gabinete. Francisco de Carvalho, a autostopneve equipa conjunta HALO, identifica a lei a carta autorização, o senhor superior, cada ministro para o funcionário Sira atutiliza a carreta Estado e a férias no fim da semana. ISEMOS identifica o funcionário para que utiliza a carreta Estado para a necessidade privada, da maneira que o processo é relato cumpre a infração no Sira comete. ISEMOS identifica o funcionário para que utiliza a carreta Estado para a necessidade privada, da maneira que o processo é relato cumpre a infração no Sira comete. Polícia permitiu o DNTT, no Música de Carvalho, no Música de Carvalho, no Música de Carvalho, no Música de Carvalho, e estará no checkpoint no fim de semana e já lidarão a parte de entrada não saída a parte doeste, a parte doeste não temos parte da União a parte do Clara hoje não é uma coisa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL